Olá, muito boa noite. Vemos novamente com o plantão Covid-19. E para começar, vamos com notícias a nível de Lagoa Vermelha. A Secretaria da Saúde, juntamente com a Prefeitura de Lagoa Vermelha, segue divulgando os números para diz que denúncia. Denúncia para descumprimento do decreto, onde você pode ligar ou também pode mandar fotos e vídeos via WhatsApp e também no 190. E também segue alertando para o uso obrigatório de máscaras ao sair de casa e todos os devidos cuidados necessários. E lembrando sempre, evite sair de casa para algo que não seja necessário. Vamos nos cuidar para que possamos sair dessa o mais rápido possível. A gente pode voltar a qualquer momento, tanto na Lagoa FM quanto na Lagoa TV, em todas as plataformas. E a gente volta aqui no Boa Noite Cidade, segunda-feira, com todas as informações atualizadas do plantão Covid-19. Tenham todos um ótimo final de semana e uma boa noite.